Os 5 melhores jogadores do Corinthians que você viu jogar, hein? 5 melhores. Primeiro aí, eu começando em 5º lugar. Romero, não por ser melhor, mas pela raça que ele mostrava em campo, então ele representava muita torcida. Verdade, é, em 2017 ele jogou muito. 4º lugar agora. Agora vamos começar mais sério, né? Eu vou pôr o Fagner, mano. Fagner em 4º, mano. Muito tempo jogando bem, mano. Coloca o Fagner. Não, o Fagner é um bom lateral, mas eu acho que entre os 5. Eu colocaria pelo tempo que ele tá em campo, tipo, sempre regular, mano. 8 anos, eu acho, né? 3º lugar. 3º lugar, mano. Guerreiro, mano. Guerreiro. Guerreiro, centroavante, absurdo, velho. Ele foi traíra, pirante, safado, mas foi bem, foi bem. Absurdo, um dos melhores centroavantes que eu vi jogar na vida, mano. 2º, mano. Eu vou colocar o Ronaldo Fenômeno, mas assim, talvez seria melhor do que o primeiro que eu vou falar, mas o primeiro tem muito mais história, que você já deve meio que saber. Mas Ronaldo Fenômeno, 2º lugar. Eu vi pouco, né? Que era bem novo, mas ele foi embaçado. Sim, mas jogou muita bola, absurdo. Não tem como, né? Não tem como, Cássio, mano. O queixo, o mais bonito do Brasil. 2012, absurdo. Corinthians e Chelsea, acho que foi a melhor atuação de goleiro que eu já vi na minha vida, mano. É.